A Juliana Paz, ela apareceu de cara limpa nas redes sociais para falar do calor que está fazendo nos bastidores das gravações da novela Pantanal, que estão acontecendo no Mato Grosso do Sul, viu gente? Ó, Juliana ainda brincou ao mostrar o rosto inchado por causa de uma picada de inseto, veja só. Pense em um dia quente, pense. Pense em um calor, é hoje. Olha, ontem um mosquito me mordeu na testa, ó. Eu ganhei um preenchimento natural. Oh, Lorde. Tá aí, tá aí, né? Linda, maravilhosa, mesmo sem maquiagem, minha filha, você é plena, viu? E o calor tá demais. Menino, tá um calor tão grande que um dia desse eu disse, só meu filho diminuiu esse calor. Só pelo amor. Menino, que calor é esse, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Ave Maria do céu, pelo amor de Nossa Senhora.